O Partido Podemos oficializa a candidatura de Pedro Paulo à Prefeitura de Buritis. Mais Buritis. Oferecimento. Ótica Vemos. Postos Montrelato. Asmate Proteção Veicular. Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Farmotec e Virtual Celulares. Neste último domingo, dia 28, foi aprovado em convenção partidária pelos partidos Podemos, Republicanos e também pela Federação PSDB Cidadania, a chapa Pedro Paulo e João do Caixão para as eleições de 2024. Também foram aprovados os nomes de 30 candidatos a vereador. Pedro Paulo Silva Costa tem 39 anos, é produtor rural, professor de educação física e foi diretor da Escola Estadual Argimiro Antônio do Prado por 9 anos. Foi coordenador de cursos de graduação em Buritis pela UNB. Pedro Paulo é casado com Eliane Palma e pai do Pedro Paulo Filho. Ele terá o ex-prefeito João do Caixão do PSDB como seu vice. Primeiramente, eu quero colocar a cada um de vocês que nós estamos colocando o nosso nome à disposição como pré-candidato e futuramente candidato a prefeito de Buritis para furar a bolha da política de Buritis. Nós queremos sim levar projetos e propostas para o povo de Buritis e eu vejo que na política falta muito diálogo, tanto do poder executivo quanto do legislativo, para que a gente possa desenvolver um trabalho de qualidade. Eu vejo que os vereadores fazem um trabalho muito importante na nossa comunidade, porque eles que estão na ponta, eles recepcionam as opiniões, as informações, as sugestões de melhoria dentro da administração pública. Eu vejo que o prefeito necessita de ter mais sensibilidade de ouvir para fazer que a política pública chegue aos quatro cantos do nosso município. Pedro Paulo, como foi a sua pré-campanha e o que você imagina da campanha deste ano? Nós estamos trabalhando há muitos anos, há mais de dez anos que a gente vem trabalhando de forma voluntária no município de Buritis, trazendo para as comunidades rurais benefícios como tratores, canos, caixas, trazendo também ações na área da saúde, na área da educação, como professor que sou, a gente conseguiu trazer vários benefícios para as instituições. E eu coloco para vocês que foi tudo feito com muito amor, com muito carinho e, além disso, com muito diálogo. Nós ouvimos muitas pessoas, porque nos quatro cantos do nosso município a gente percebe que as pessoas estão carentes de política pública, onde as pessoas possam ouvir mais, para que a gente possa ter um plano de governo com mais responsabilidade para atender a expectativa das pessoas. E isso foi construído ao decorrer desse tempo, com as parcerias que nós temos, com os deputados estaduais, os deputados federais, com o senador da República, e isso mostra para a população que nós estamos totalmente pronto, preparado e querendo desenvolver o nosso município que tem uma arrecadação tão ampla. Todos nós sabemos que a arrecadação do nosso município a cada dia que passa só vem aumentando. Hoje ultrapassa 150 milhões de reais. E a gente percebe que falta muita coisa ainda. Falta melhoria na área da saúde, falta melhoria na área da educação, melhoria na área da infraestrutura. Precisamos de resgatar valores para que a gente possa inserir os jovens no mercado de trabalho, política pública para atender os nossos idosos. E com isso eu deixo para todo mundo aqui registrado algo muito importante, que é a valorização dos profissionais que estão estabelecidos em cada setor. Precisamos ter um olhar diferenciado com os nossos servidores. Porque eu sou servidor e sei muito bem o que nós precisamos de melhorar frente à política de valorização salarial. Pedro Paulo, qual a mensagem que fica nesse dia de hoje de oficialização da sua candidatura ao povo de Buritis? Primeiramente, Luan, eu quero agradecer a todos os nossos pré-candidatos a vereadores. São 30 pré-candidatos que estão preparados para um projeto novo e renovador para o município de Buritis. Eu vejo que cada um tem uma expectativa de melhora e levando muita esperança e seriedade para a população. Então agradeço a cada um deles, a cada pessoa que faz parte do nosso trabalho, do nosso projeto e dizer à população de Buritis que nós queremos uma política limpa, uma política sem mentira, uma política com proposta e projeto. É para isso que a gente vem para a política, para desenvolver e melhorar o atendimento de cada pessoa nos quatro cantos do nosso município. E, desde mão, agradeço esse espaço para que a gente possa cada vez mais levar informações corretas, informações verdadeiras para a população de Buritis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.